Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dando continuação a nossa decoração de Natal. Hoje nós vamos decorar a cozinha. Eu quero decorar aqui a ilha e também essa parte aqui do exaustor, que eu acho super legal. Já separei aqui algumas coisas e aqui para a ilha eu quero fazer uma composição com esse vaso, porque eu estou na onda do azul e dourado, então já separei o vaso aqui, separei também alguns galinhos artificiais, olha, natalinos, mas aí para incorporar esse meu arranjo eu vou usar rosas também, que não são de Natal. A gente pode usar o ano inteiro e eu acho bem legal a gente usar as coisas que a gente usa o ano inteiro para decorar o Natal também, por que não? Então aqui eu tenho algumas rosas, o meu vaso e eu vou usar essa bandeja aqui. Separei também algumas casinhas, algumas arvorezinhas e vamos ver no que vai dar hoje. Vamos lá? Aqui em cima do fogão eu tenho um local bem legal para colocar uma guilanda e esse ano eu escolhi usar essa daqui, bem simples, mas que tem um toquezinho assim de Natal. eu tenho esses dois galinhos aqui e eu poderia colocar num vaso ou eu poderia fazer essa composição, olha só, colocar um para lá e outro para cá dessa forma, escondendo as partes que a gente não precisa mostrar e colocar no armário para decorar. Poderia colocar também numa vasilha, né? Mas eu vou ver se eu coloco isso daqui aqui no Exaustor. Eu tenho duas opções na realidade, eu posso usar isso aqui ou as casinhas. Daí eu vou mostrar para vocês todas as duas opções, né? E vamos ver qual que me agrada mais. Primeiro agora eu vou colocar colocar isso aqui para ver como é que fica, né? Ó, gente, simples assim, só coloquei. Ainda poderia acrescentar algumas bolas, mas eu acho que já tá de bom tamanho. Ah, gente, dessa forma assim eu achei que ficou super legal, me agradou, mas eu vou mostrar para vocês uma outra opção, né? A opção usando as casinhas. Vamos lá então, vou tirar isso aqui e vou colocar as casinhas, tá? E olha só que legal que ficou também. Eu gostei das duas opções agora, não sei o que que eu faço. Ai, eu achei que ficou tão mimoso assim com as casinhas, mas com os galhos ficou assim mais glamuroso, né? Mais vistoso. E se eu acrescentasse esses galhos aqui nessa composição? Será que vai dar certo? Eu vou tentar fazer isso aqui. Bora ver como é que fica, né? E aí, gente, o que vocês acharam? Eu que queria uma coisa assim mais minimalista, eu acho que eu tô gostando dessa composição aqui agora. Ficou assim mais incrementada, né? Olha só que lindo que ficou, gente. Acho que eu gostei. Ainda poderia acrescentar mais alguma folhagem. Olha, eu peguei aqui alguns galinhos naturais e aí eu vou colocar aqui para poder preencher um pouquinho, tá? Essa folhagem aqui dura bastante. Então, acho que é super legal em usar. Já coloquei ali, ó, e agora eu vou preencher um pouquinho mais. Bom, nós já decoramos essa parte aqui e agora eu vou fazer a arrumação na bandeja para decorar a ilha. E como eu falei para vocês, vou usar esse vaso lindo azul e branco com a folhagem natalina e algumas flores permanentes. Aqui, gente, ó, eu tenho somente quatro galhos, dois desse daqui e dois eucaliptos, ó, com a nevezinha. Isso aqui é fácil de vocês recriarem, né? Comprando o eucalipto artificial normal, né? Pode passar a neve e daí você já tem um galho natalino. E aí eu tenho quatro e eu vou colocar os quatro aqui agora no vaso. E aí a gente olha, né, para ver se está do gosto e eu vou acrescentar agora as rosas. Prontinho, gente, olha só que lindo que ficou o arranjo. Ficou bem vistoso, né? Olha, e agora eu vou fazer a composição aqui na bandeja. Nossa, solta tanta neve. Então vamos lá fazer a organização. Já estou com a bandeja aqui. Tenho essas árvores também em tamanhos diferentes. Acho que vai ficar legal. Um soldadinho e uma vela. Olha só que linda essa vela. E aí o nosso vaso, gente, e a composição está prontinha. Vou colocar aqui no centro da ilha. Agora deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho. Acabei pegando aquela vela que estava na bancada e coloquei aqui porque eu acho que ela combina mais. Porque eu tenho dourado ali nos panos de prato, sabe? Então eu acho que ficou mais interessante dessa forma. Olha só o arranjo. Eu acho que ficou tão legal esse arranjo no vaso azul. Gostei bastante dessa composição aqui na bandeja. Eu adoro trocar os panos de prato que ficam aqui no meu fogão. E agora eu estou com esses natalinos que tem os flocos em dourado e em prata. Eu adoro quando tem essa mistura de metais, sabe? Acho que fica bem interessante. Fogão decorado. E aqui em cima ficou tão legal. Gostei bastante. Primeiro eu queria colocar só as casinhas ou só os galhos, né? Mas eu acho que essa composição ficou tão bonita. Gostei bastante, viu? O que vocês acharam? Vocês gostaram também? Ou qual a opção que vocês mais gostaram? Mais simples com os galhos, só com as casinhas ou assim mais incrementado? Ah, eu acrescentei luzinhas e olha só que legal que ficou. Eu acho que as luzinhas fazem toda a diferença. Deixa tão mais mágico, né? Olha só que coisa mais fofa que ficou, gente. Ah, eu amei, viu? E eu acho que uma decoração está conversando com a outra. No caso, a decoração lá de trás, né? Está conversando com essa daqui. E aí ficou tudo em harmonia. Gente, e aí? O que vocês acharam da decoração? Eu amei estar neutra do jeito que eu gosto de decorar a minha casa. Então, espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam se inspirar, pegar alguma diquinha para adaptar na sua casa. Claro que de acordo com o seu gosto pessoal, usando as cores da sua preferência. Aqui é só inspiração, tá bom? Se você gostou, deixa aquele joinha do incentivo. Se inscreva no canal porque assim você não perde nada que eu posto. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!